O que é o Chapéu do Press? 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 O Chapéu do Press? O Chapéu do Press? O que é o Chapéu do Press? O que é o Chapéu do Press? 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 E isso vai levar a um... a sessão 8 é chamada. Isso vai levar a esse estresse pós-traumático do Ritman, do Tommy Morgan, que é o nome dele. Vai mostrar um pouco outros arcos dele sendo perseguido pela máfia. E até finalizar com uma certa redenção do personagem, redenção desse medo que começa a tomar ele. Com ele e o amigo dele participando de uma guerra num país da África, sendo contratado para salvar um país da África. E ele entende toda uma questão étnica e política bastante complexa que eles acabam se envolvendo, acabam se enfiando. Putz, é bem legal, é bem legal mesmo. E está o desenvolvimento do personagem que a gente não tinha visto antes, desse passado do personagem que a gente não tinha visto antes. Enfim, esse é Ritmo Vol. 2. Eu fiz um vídeo no canal, então procure, vale a pena. Outro que vale a pena, que eu acho que deu pouca visualização, mas eu li assim que saiu. Quer dizer, assim que chegou aqui em casa. É o artbook do Pedro Mauro, o segundo volume do artbook do Pedro Mauro. Que bem, é muito mais que um artbook. O Pedro Mauro tem... ele é um quadrinista, ele começou na década finalzinha dos 60, no inicinho dos anos 70, parou, foi trabalhar com outra coisa. Depois ele volta nos anos de 2010. E nessa trajetória bastante esparçada, né, ele está fazendo... São 60 anos, acho que são 60 anos de carreira, alguma coisa assim. Mas ele está comemorando a carreira dele, né, todas as criações. Ele sempre foi muito marcante, né, mesmo com pouca produção, se for analisar, tem muita coisa legal de western, de guerra, de outros temas no início de carreira. Depois, quando ele retoma, ele retoma com pirataria, ele retoma com outras... com western novamente, trabalhando para bonelli. Então, quando ele retoma, ele retoma super grande, numa editora de renome internacional. E aqui, nesses últimos anos passados, esse ano, está saindo alguns especiais. Umas retomadas históricas e o artbook, que é uma copilação temática de algum tipo de desenho que ele faz. Mas não só isso. Aqui a gente tem vários artistas convidados, artistas do calibre do... Aqui, Pedro Mauro? Não, aqui mais para trás. A gente tem pessoas como o Pasquale Frizenda, a gente tem outros autores, aqui só para abrir aleatoriamente, do Bruno Ramela. Quem mais? Augusto Minigueti, enfim... Com a sua arte, dando a contribuição como um... Um presente para o Pedro Mauro, completando o encadernado, esse aqui, que é mais a temática de cowboy. Mas, além disso, o que me chama a atenção, o que me faz comprar o artbook, principalmente, são os quadrinhos. E tem três quadrinhos, dois mais antigos e um quadrinho inédito, que nunca foi publicado, que inclusive tem roteiro do Carlos Stephan, que é um parceiraço do Pedro Mauro. Então, bem, é um artbook bacana, vale a pena ir atrás, vale a pena conhecer esse... Tanto faz parte da história do Pedro Mauro, como ele tenta trazer a história dos... Do Wester, do Velho Oeste, nos seus quadrinhos. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal. Me sigam nas redes sociais. É o próximo lugar onde eu falo sobre filmes e séries. E comentem qual foi a sua melhor leitura, qual foi a sua pior leitura de setembro de 2023. A gente conversa nos comentários. Eu acabei não falando, mas tem o link da Amazon. Qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito o canal. E qualquer... Se vocês se interessarem por podcast, tem o podcast que eu faço com o Rafael do Multiverso 38. São sobre filmes, séries, quadrinhos. A gente fala... Tem recomendações, tem várias entrevistas. Então são episódios, de certa forma, temporais. Porque as recomendações estão lá pra qualquer momento. Procure o Spotify Anchorei de qualquer outro agregador de áudio. Nessa finalização completamente confusa, comentem nos comentários. Falem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E sejam controvérsias com as minhas próprias escolhas. A gente conversa por ali. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.